Eu saí de lacerada, quase afogada No vazio, sem destino, não sentindo nada Adormecida por um sofrimento permanente Sem entender se tudo aquilo era consciente Enquanto em que algo chamam de intuição Me cutucava me mostrando outra direção O medo me impediu de ver o que estava acontecendo Mas agora me parece que estou vendo Só quero saber o que me faz feliz O que me faz feliz com Deus Sou eu o aprendiz, sou eu o aprendiz Esperar é confiar Vou descansar em Deus Esperar é confiar Vou descansar em Deus Quando nossos problemas tapam os ouvidos Não entendemos impulsos, erros viram mitos Mas é vivendo que se aprender E nunca sabemos o que é melhor pra gente Não vou desanimar, vou me levantar Agora reconheço sua voz, não vou me enganar O medo me impediu de ver o que estava acontecendo Mas agora me parece que estou vendo Só quero saber o que me faz feliz O que me faz feliz com Deus Sou eu o aprendiz, sou eu o aprendiz Sou eu o aprendiz, sou eu o aprendiz Sou eu o aprendiz Esperar é confiar Vou descansar em Deus É confiar Vou descansar em Deus Não esperar é confiar É confiar Vou descansar em Deus 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 Em Deus, em Deus O medo me perdiu de ver o que estava acontecendo Mas agora parece que estou vendo Mas agora parece que estou vendo Mas agora parece que estou vendo